Para resumir um pouquinho em relação à arterite temporal, que muita gente às vezes não sabe ainda o que é, ela é uma inflamação, é um tipo de vasculite, ela é uma inflamação dos nossos vasos sanguíneos que acaba afetando nossas artérias temporais, que fornece o sangue à cabeça e ao cérebro. Ela ocorre quando esse revestimento dessa artéria, ela se encontra inflamada ou danificada, então ela também é chamada de doença de órton ou arterite de células gigantes. Embora a causa ainda desse tipo de artéria seja desconhecida, eu acredito-se que esteja ligada à resposta autoimune do nosso corpo. Pessoas com mais de 50 anos são mais propícias a desenvolver esse tipo de inflamação, tá? Do que pessoas mais jovens. A arterite temporal, gente, ela também afeta frequentemente as mulheres e é mais prevalente em pessoas mais do norte da Europa. Muita gente do norte da Europa são afetada com esse tipo de arterite, tá? Em relação aí, é sintomas e também vamos falar sobre os sinais dele, que é a perda de visão súbita e permanente no olho, fadiga inexplicável, perda de apetite, perda de peso involuntário, dor na mandíbula que às vezes pode ocorrer ao mastigar alimentos, dor e rigidez no ombro, pescoço ou anca, febre, sensibilidade no couro cabeludo, entre outros, tá gente? Cerca de metade das pessoas com esse tipo de arterite também pode ter a poliomialgia reumática, tá? Que é uma doença inflamatória que também causa aquele edema, aquele inchaço nas articulações, tá? Vamos para falar aí sobre fatores que podem ocorrer, que é a idade, as mulheres cerca de, elas são duas vezes aí mais propícias a desenvolver a arterite temporal, raça e etnia, histórico de poliomialgia reumática, hereditariedade genética também. O diagnóstico, ela é realizado geralmente através do histórico clínico, de exame físico completo, prestando atenção, gente, prestando especialmente atenção nas artérias temporais, em conjunto com outros, né? Análise de sangue, exames de imagem, biópsia da artéria temporal afetada, né? Entre outros. O tratamento, que é o que é o objetivo do vídeo, né? Falar sobre o tratamento. Ela é uma doença autoimune, o objetivo dela, do tratamento, é minimizar o desconforto da doença e tentar evitar a progressão dela. A opção terapêutica utilizada mais frequente é a prescrição de alguma medicação, geralmente medicamentos não esteroides, chamados de coiscosteroides, como no caso aí o prednisona, durante um ou dois anos. Se a pessoa tiver perda visual antes de iniciar o tratamento com os coiscosteroides, é pouco provável que a visão melhore. No entanto, o olho não afetado pode ser capaz de compensar algumas alterações visuais. A dosagem usada pode variar de acordo com vários fatores. Durante um período de afinação da dose correta dos coiscosteroides, alguns sintomas, particularmente dor de cabeça, podem voltar. Então, nesse caso, o médico pode prescrever medicamentos imunossupressores para poder controlar esse tipo de simatologia, simotologia, né? Existe efeito secundário associado ao uso longo, de longo prazo dos coiscosteroides, por isso as pessoas têm que ser acompanhadas pelo médico durante todo o período utilizados com os remédios. Então, por isso que é importante fazer o tratamento certinho, não deixar de ir no médico, não deixar de tomar os seus medicamentos, porque aí ajuda com o tratamento, ajuda você a ter uma melhor qualidade de vida. Então, vamos fazer o tratamento certinho, não acredite em cura milagrosa, porque Deus deu o dom para os médicos, gente, para que eles possam nos orientar, né? Então, vamos aí seguir o que os médicos mandam a gente fazer, para a gente ter uma melhor qualidade de vida. Bom, se você gostou desse conteúdo, se ele foi útil para você de alguma maneira, já conta com o seu like, se inscreva aqui no Artrite, comenta bastante e não se esqueça de seguir nossas redes sociais, tá bom? Tá tudo aqui embaixo na descrição. E eu sou a Renata, e espero que vocês estejam super bem, com a graça de Deus, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal, tá? Tem o nosso grupo de apoio no WhatsApp e outras redes sociais que eu falei, que tá tudo aqui na descrição do vídeo. E todo final do vídeo, eu leio comentário. Então, para ler mais comentário. No vídeo, o que é a osteoartropatia? Um beijo para Maria Prêmur, beijo. Maria falou, oi Renata, o primeiro sintoma apareceu em 5 anos, em 5 anos passados, mas eu só fui diagnosticada em 2020. Vai para você ver, né, gente? Ficou 5 anos aí com os sintomas e só fechou o diagnóstico em 2020. É terrível isso, né? O Maria acaba prejudicando mais ainda, gente. Foi o meu caso. Eu só fui fechado o diagnóstico de artrite uns 2, 3 anos depois, ou até mais, depois que eu já estava bem deformada, bem inchada. Então, no começo, era só o clínico. Ele não me encaminhava para o reumatologista. 20 anos atrás, você não tinha muita, não tinha internet para você ter acesso. Se tinha, a gente não estava tão avançado como hoje, para você ter acesso, ter informações. Senão, eu já teria, desde o começo, o doutor, você me encaminha para o reumatologista? Mas eu fiquei anos aí passando com o clínico e só me passando analgésico para aliviar a dor. E eu inchando e eu deformando. Foi quando a minha mãezinha, que Deus até falou, não, minha filha, você tem que passar com o reumatologista, o meu médico. Ela já tinha reumatismo. Aí foi quando eu realmente falei, doutora, eu preciso passar com o reumatologista. Aí ele me encaminhou, só por eu ter pedido. Porque se eu não tivesse pedido, ele continuaria passando analgésico para mim. Um beijo, Maria. A Francinete Souza falou, boa noite. Boa noite, Francinete Souza. Como você está, meu amor? Espero que você esteja bem. Ela falou, obrigada pela orientação, Renata. Imagina. Gente, eu fico tão feliz de poder ajudar de alguma maneira. Um beijo para vocês. No vídeo, principais doenças articulares, o Rodolfo Medeiros falou, ótima explicação. Obrigada, Rodolfo. Um abraço para você. Fico feliz, tá? Fico muito feliz. No vídeo, tratamentos da artropatia com infusões medicinais. Um beijo para Maria Luísa Luca. Falou, não sabia que existia essa infusão. Ótimo que surjam novos tratamentos. Pois é muito sofrimento com essa doença. Obrigada por compartilhar. Imagina, Maria. Um beijo para você. A gente tem que ir pesquisando muito, né? Um beijo para Maria Benítez. Falou, bom dia. Bom dia, Maria Benítez. Como que você está? Tudo bem? Ela falou, eu faço infusão a cada 28 dias com o Tociluzumab. E me sinto muito bem. Olha só, um beijo para você, Maria. Graças a Deus. Que Deus te abençoe sempre. E é isso, meus queridos amigos e amigas. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Ó, te encontro lá. Fica com Deus. Cada um de vocês. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.